Eu não tenho alegria, sou um homem descontente Coisa triste nesse mundo é gostar de quem não ama a gente Com esse negócio de amor já estou quase doente Sofrendo assim, desse jeito, não há coração que aguente Cantineiro, cantineiro, põe uma pinga pra mim Quero afogar minha mágoa essa dor que não tem fim Não encontrei na farmácia remédio para o despeito Meu negócio é beber pinga e viver de qualquer jeito Cantineiro, cantineiro, põe uma pinga pra mim Quero afogar minha mágoa essa dor que não tem fim Não encontrei na farmácia remédio para o despeito Meu negócio é beber pinga e viver de qualquer jeito Obrigado a todos Obrigado.